O que é isso pra tirar? Olha isso aqui! Isso não é o refrão! Isso não é o refrão! Isso não é o refrão, ele cantou uma vez! Não, não, é essa... É uma da versão! Aí, o Jão! O Jão! Não vai aí? É isso aí! Estão tirando foto? Isso! Eu mando aquele episódio de filmar! É massa! Pra dar risada depois da cagada! É, tem que gravar uns sedentes aí! Pra ficar mostrando o cantor! Sedentes! Que lindo! Tchau! Tchau! Tchau!